Olá, no ar a partir de agora o TVR Auto aqui na TVR para 11 cidades da região. São mais de 1 milhão de telespectadores. O melhor do mundo automotivo a partir de agora pra você. Mitsubishi Motos em Sorocaba é Megamit. Pense grande, você merece. Olha aí, ao meu lado o Rodrigo. A gente vai mostrar, Rodrigo, um carro sensacional, na verdade. Sensacional. Esse aqui é Triton Savan. É um carro exclusivo, hein? É um carro que realmente tem um espírito bem aventureiro e além disso não perde o conforto, Fernando. Ela é automática essa Savan. Bom, bom lembrar que esse carro aqui, ele está aqui em exposição. É esse o carro que você vai levar nessa promoção que está sensacional. Tem vários acessórios, a gente está vendo, não é verdade? Exatamente, exatamente. O preço dele normal qual é, Rodrigo? 146,990. Bom, agora esse carro especificamente aqui do TVR Auto pra liberar esse carro que está aqui em exposição pro pessoal chegar e levar mesmo. Sim, ó. 136,990. Ó, o preçaço, hein? Preçaço. Somente essa unidade, hein? Bom, então praticamente baixou 10 mil reais aí nesse carro. Você vai levar esse carro... Tem snorkel aqui, é isso? Tem, tem, tem snorkel. Snorkel. Que você entra em áreas alagadas, né? Então, acessórios pra você andar tanto no campo, na cidade, na praia. Esse carro aqui somente nessa cor você vai... Gente, tem que ver esse carro mesmo, tem que vir pra cá. Ele é diferenciado e está num preço muito bom. Muito bom. Agora, claro que a gente vai circulando aqui pelo showroom e a gente vai vendo vários modelos, né? Muitas novidades. Mas tem um carro que eu estou vendo que eu sempre venho pra loja, é branco pérola, né? Branco pérola. É perolizado, de que o pessoal fala. Exatamente, isso é um branco pérolizado. Está bonito. Esse carro aqui está com preço e uma condição também muito boa. É o ASX, mas ele é 4x4, é isso? Isso, essa aqui é a versão mais completa do modelo. É a ASX top 4x4 e com detalhe, hein? Ela tem nove airbags, atração 4x4, automática, banco de cor. E além disso, teto de vidro e faróis e xenon, hein? Gente, estão vendo aqui, ó, é o teto de vidro. Estão vendo aqui? Olha só, esse aqui é o teto de vidro. Olha por dentro. Vamos mostrar por dentro esse carro também? Vamos pedir para o pessoal mostrar, porque está com preço muito legal. É somente essa unidade que está aqui na concessionária. Exatamente. Preço dela normal, qual é? R$ 125,990. Vamos fazer por quanto esse carro aqui? R$ 115,990. Somente essa unidade, em R$ 115,990, preço à vista. Então, se você quer esse carro, ou então aquele outro azul que nós mostramos ali, R$ 200,3 tom, venha, fala com o Rodrigo. Quem quiser vir para a loja, é aqui na Marginal da Raposa, sentido São Paulo. Correto. Passou a Leroy Merlin. Isso, uns 200 metros na frente, né? Já entra à direita, estaciona aqui. Outro detalhe importante, o Rodrigo está aqui, e você que está em casa, está com o telefone na mão, vai pelo WhatsApp agora e já vai mandar mensagem para ele, eu quero esse carro. Já reserva na hora. L200, ou a SX, fica tranquilo. Pode ver. Qual é o WhatsApp? É 974041643. L200, ou a SX, para você aqui, nesse mundo de carros aqui, sensacionais da Mitsubishi, você precisa conhecer. Então, pense grande, porque você merece. Essa é a MegaMit Mitsubishi Motors em Sorocaba. Corra! Esta é a Auto M Veículos Multimarcas, uma loja nova, mas que tem por trás o Fabrício, que tem muitos anos de tradição, conhece muita gente e vai buscar boas ofertas com carro de procedência, de único dono, carro bom mesmo para você e com parcela pequenininha, que é o que você procura. Vou começar falando, para você que gosta, olha que carro bacana que é o Toyota Corolla XLE 2011, carro automático, banco de couro, pneus novos, carro está impecável. Preço dele é R$ 44,800 o preço normal. Mas aqui, para o TVR Auto, vou fazer um preço melhor nesse carro, para você ver bonito. Vai sonhando com o seu Toyota Corolla? Só R$ 43,800. De detalhe, você pode dar 10% de entrada e financiar o restante com parcelinhas pequenininhas. Pode ser R$ 48,60. Venha conversar com o Fabrício, vai sair um negócio bom. Agora vou mostrar outro carro, que é muito legal e está num preço bacana também, que é esse ponto, olha só. Esse carro, que é ano 2012, completo, ar-condicionado, pneus novos, ótimo estado, só R$ 28,900. E também, você pode dar a parcelinha, tem uma parcelinha pequenininha, com uma entrada também de 10% pequenininha. Gente, aqui você vai fazer um negócio muito bom. Agora vou mostrar outro carro, que faz muito sucesso. Esse é o Nissan March. Olha só que carro bonito. Está inteiraço esse carro, quero que você veja também por dentro, como está bonito, está legal. Nissan March 1.6 SL 2015, ele é completo. Tem DVDs, GPS, rodas, só 32 mil quilômetros rodados e é o único dono também, isso que é legal. R$ 39,900 é o preço dele. Também 10% de entrada, parcela pequenininha. Está procurando parcela baixa, meu amigo? Então venha para cá, porque não acabou. Tem mais um carro que está muito bom. Negociação sensacional para você. Vem comigo. É um Palio, gente. Palio 1.0, ano 2015. Carro novíssimo, completíssimo. Ele é um modelo atrativo. Ele tem CD, MP3, A, direção, trio elétrico, 21 mil quilômetros rodados, ou seja, estado de zero quilômetro praticamente e é o único dono. Isso que é legal aqui, gente, na Auto M. R$ 30.900 é o preço dele. 10% de entrada, parcelinha pequenininha em todos esses carros. Loja nova, mas quem está à frente, Fabrício, tem muita experiência. É fácil de chegar. Você da região, se você vier pela Raposo Tavares, essa rua aqui, essa avenida, que é a Américo de Cavalho, fica no Jardim Europa, ou seja, ela termina na Armando Panuzio, que é uma avenida que sai logo ali na rodovia Raposo Tavares. Você pode vir para cá fazer uma ótima negociação com parcela que você procura pequenininha. Não fecha o negócio. Vem conversar com eles primeiro. Então anote o endereço e vem para cá. Américo de Cavalho 654. O telefone aqui é o 34425747. Ah, detalhe. Vamos falar do WhatsApp. Você está vendo ali o nome, ó. Auto M Veículos Multimarcas. Então no WhatsApp que você está agora, 98101 1116. Já manda já. Fabrício, gostei do carro e quero fechar negócio. O nome é Auto M. Venha para cá e você vai ficar tranquilo de carro novo. Corra. Quase 50 anos de tradição. É claro que eu estou falando de MyLask Multimarcas. Aqui na Washington U.S. número 1900. Venha conferir que está sim de promoções para você. E começando hoje por este ágil e preto. Gente, o carro está impecável. 2013, 2013. O modelo LTZ, completíssimo, apenas 32.800. E é claro que a gente vai dar aquela mostradinha por dentro também. Chega aqui, Alan. Vamos mostrar que o carro realmente é lindo por dentro e por fora. Impecável. 32.800 e apenas 38.000 KMs. E tem muito mais. E agora tem um Fox 1.6. Está lindão esse carro também para vocês. 2013, completíssimo, por apenas 34.800. quilometragem baixa também. E tem muito mais. Gente, aqui só tem carro caprichado para você. Aqueles preços que você procurava. Vamos agora aqui no Ford Fiesta. Está num preço imperdível. É o SE Automático 2013-2014. Completinho. Apenas 45.000. Este carro está com 26.000 Km rodados. E para quem adora, se suspeita em falar, tem a HB20. Dá uma olhada. 2015. Está zerado esse HB20. 1.0. Comfort completinho. Venha conferir de perto o preço. Está caprichado. Apenas 19.000 Km rodados. E tem um Sentra lindão. Vem comigo. E este Sentra SV 2013-2014. Baixíssima quilometragem, como todos os carros aqui. Apenas 38.000 Km rodados. E o preço? 52.800. É claro que eu estou falando de tradição, de qualidade. De MyLask Multimarcas. A Washington Wies. 1.900. Vem para cá. Vem conferir. Tem WhatsApp para você também. Fala direto com o Anselmo. 9-9-7-7-2-0-9-5-4. MyLask Multimarcas. Pensou em picape? Pensou o Jordão Veículos a número 1 em picapes. E também automóveis belíssimos, com baixa quilometragem para você. O Pepo está aqui do meu lado. Esse rapaz entende tudo de carro. Vai começar com promoção, não é mesmo, Pepo? Isso mesmo. Vamos começar agora com uma L200 Triton. Automática 4x4. Com o preço espetacular de R$ 84,990. Ah, mas cliente TVR Auto merece um precinho menor, hein, Pepo? Com certeza. O pessoal que está assistindo vai levar ela por R$ 82,990. Aí sim. E tem mais, tem mais picapes belíssimas para você. Vamos agora de Hilux. Vamos falar de quem está precisando de um carro para trabalhar com uma carroceria maravilhosa. É uma Hilux 3.0, é o motor dela, cabine simples 2013, no valor de R$ 82,990. Baixa mais um pouquinho, Pepo, capricha. Vamos lá. Quem está assistindo vai levar esse carro por R$ 79,990. E tem mais, tem mais picapes para você. Vamos, Gil? Vamos de Ranger XL 4x4, câmbio mecânico, na cor prata, com o preço de R$ 63,990. Vamos dar aquele chorinho para o pessoal que assiste a gente? R$ 81,990. R$ 61,990. R$ 61,990. E tem mais? Vamos lá. Amarok 2014. Uma senhora caminhonete. 69.000 km, 4x4, impecável, no valor de R$ 79,990. E vamos baixar mais um pouquinho. R$ 77,990 para quem está assistindo. Para você que está ligadinho no TVR Alta. E tem mais? Vamos lá. Vamos falar agora de uma caminhonete com apenas 18.000 km, que é essa S10 automática, na garantia de fábrica, toda assessorizada, por apenas R$ 137,990. Mas aquele chorinho que você capricha, eu sei. Vamos lá. Vamos lá. R$ 134,990 para vocês. E agora tem mais um? Agora tem Honda? Vamos falar de um Honda automático 2014, top de linha, no preço. Então segura. Espetacular. Segura, vem comigo. E agora sim esse Honda Fit. R$ 46,990 com apenas 27.000 km rodado. Essa maravilha de carro com roda de liga leve impecável. Venha conferir de perto esses e muitos outros veículos aqui na Jordão, a número 1 em picape. Esse endereço? Avenida Washington Luiz, 1427. Telefone? 3222-7130. WhatsApp? 99166-8036. É Jordão? Vem pra cá. Nós estamos na Megamit, que é a concessionária Mitsubishi Motors em Sorocaba. Para comprar semi-novos em uma concessionária, vantagens são muitas. Primeiro procedência, a garantia, a qualidade dos carros. Vou começar falando de HR-V, que é esse carro que vai aparecer na tela para você agora. Olha só, HR-V. Que carro bonito, gente. Esse carro está sensacional, ano 2016, completo. Está com apenas 34, 3.400 quilômetros. Só não é 34, não. 3.400 quilômetros. É baixíssima a quilometragem nesse carro aqui, gente. Olha, automático, gente. Sensacional. Praticamente zero. 3.400 quilômetros rodados, gente. Tem que ver esse carro. Está num preço especial para você aqui na Megamit. Tem um Jeep Renegade também. Ano 2016. Já está logo aqui, olha só. É um Jeep Renegade completo, com kit multimídia, automático. É um Jeep preto, gente. É bonito. E está interaço, interaço. Também com preço muito legal. Se você procura um Honda Civic, ele está aqui. Honda Civic, esse aqui é no 2012. Mas olha só como esse carro está bonito inteiro, sem detalhes. Ele tem teto solar, como você já viu no detalhe. Kit multimídia. E está muito bonito. E não para por aí, tem muito mais para você. Hora de mostrar o Cruze, gente. É o carro que você sonha. Então, vem realizar o sonho aqui na Megamit, nos seminovos. Esse carro é 2012, gente. Mas olha só como ele está interaço, gente. E tem, claro, kit multimídia, automático. É um Cruze muito legal. Você gostou? É, realmente está num preço sensacional esse carro. Vou mostrar mais, porque eu quero mostrar agora que você venha para cá para conhecer essa Tiguan aqui. Você vai vendo os detalhes desse carro. Não tem realmente detalhes nenhum para você conferir. Você vai conferir que ele está inteiro. Então, você vai vendo por dentro. É Tiguan. É o carro da Volkswagen. Olha só. Você gostou? Então, venha ver pessoalmente, porque ele está com preço especial para você que assiste o TVR Auto. Vou mostrar agora um Fiesta. Vem para cá para ver esse Fiesta aqui, que é um Fiesta, gente. Muito bonito. Branco. Ano 2014. Olha só esse carro. O Fiesta está fazendo o maior sucesso. E esse é 1.6. Bonito. Automático. Banco de couro. Carro completo para você. Gostou? Também está com preço legal para você nesse carro. E com banco de couro, um Fiesta desse. Muito legal. Agora, corre mais um pouquinho para cá, porque esse carro aqui é sedã, é HB20 e é novo. É ano 2015. E tem couro também. Banco de couro. Automático. Completo. E por ser sedã, tem todo aquele glamour, não é só? É um HB20. Está só com 20 mil quilômetros. É ano 2015 esse HB20. Agora, esse carro aqui, que está aqui branco, que eu vou aparecer agora na sua tela. Olha só. Esse aqui tem essa marca. Está aqui, Mitsubishi. ASX. Esse carro é muito procurado e é muito legal. É ano 2015 também. Banco de couro. Automático. É completinho. E está com o melhor preço para você. E não para por aí. São muitos carros aqui na Megamit Seminovos. E se você gostou, quer vir conhecer pessoalmente, venha então para a Megamit Seminovos. O Leandro, que está aqui ao meu lado, ele é aqui no departamento de Seminovos. E ele vai fazer uma negociação boa. Pega o usado na troca. Pegamos o seu usado na troca. Bem avaliado, claro. Fácil de chegar aqui. Você de toda a região vem pela Raposo Tavares, sentido São Paulo. Chegou na Leroy Melim, que todo mundo conhece. Entra direito e vem para cá. Quem quiser ligar para a loja, qual o telefone? 333-99999 ou WhatsApp 99723-2887. Olha só, essa imensidão de carros que tem aqui. Está vendo as imagens? Essa é a Megamit Seminovos. Bom, o bom negócio você vai fazer aqui. Então, vem. Todo mundo esperando o Prêmio Seminovos, porque sabe que tem boas ofertas e parcelinha pequenininha. É isso mesmo, é a loja da 7 de setembro, 301, que vende barato, tem parcela baixa e está nas redes sociais. Você vai ver, por exemplo, no YouTube, está lá Prêmio Seminovos. Vai no Facebook, tem sempre boas ofertas. Aliás, no site da Prêmio, você pode até conversar com o pessoal, porque tem chat online. PrêmiosSeminovos.com.br. Hoje é o dia do destaque dos utilitários. Vou começar falando de uma Zafira. Olha que carro bonito. É Zafira 2010, elegância e completa. Olha que carro bacana. Pequena entrada e parcelinhas de 999. Já aparece na tela agora, Saveiro Cross. E ela é ano 2012. A Saveiro é completa, gente. Carro está inteiro, inteiro. Pequena entrada e parcela de 939. Precisa de um carro para trabalhar. Então, está aqui, Estrada Working 2015, completa também para você. Ela está com um preço muito bom à vista. Vou deixar para você vir na loja, conferir que essa oferta é especial. Agora, se você procura uma Montana 2013, essa é básica, mas é a Montana, né, gente? Montana é um carro bom para trabalhar, para curtir também. Uma entradinha pequenininha e parcelas de 839. Agora, você vê, Estrada Working 2013, essa tem vidro elétrico, trava elétrica. Isso aí, está legal. Direção hidráulica, é muito legal, hein? Olha só. 27,900 é o preço dela. Uma pequena entrada, está vendo aí? E a parcelinha. A parcela aqui na Premium é sempre baixinha. 739 nessa Estrada Working. Hora de mostrar. Saveiro Cross 2016. Olha, essa Saveiro é completa, gente. Dá uma olhada. Carro bacana, num preço legal. Apenas 63,900. E eu vou encerrar mostrando uma Estrada Working. Olha que bonita branca, gente. Legal. Esse carro aqui, gente, ela tem a cabine estendida, que é um diferencial para um carro utilitário. É ano 2014. E o preço dela é muito bom. É uma pequena entrada e parcelinhas de 999. Está procurando o carro para trabalhar, está procurando o carro para curtir também, é claro. Porque não, vai levar a moto, vai levar seus equipamentos. Cabe tudo numa Estrada Working. Você gostou? Então, venha para essa loja, que está na 7 de setembro, 301. Está nas redes sociais e é a premiumseminovos.com.br. Ah, vou falar do WhatsApp, que muita gente já está querendo agora já fechar negócio pelo WhatsApp. Então, anota aí. O código é 15 para você da região. 98190 0158. Premium Seminovos. Tem a parcelinha que você procura, então? Fecha negócio e, com certeza, você vai sair com um Seminovo de qualidade. Premium. Corra para cá. Eu estou aqui na Bicudo Motors e está, sim, de promoções, assim, de carros especiais para você. Vem com a gente na TVR, olha. E começando com o Golf TSE 2015. Esse carro está super novo, gente. Está bonito, caprichado. E Golf é um carrão que todo mundo curte por apenas R$ 72,900. E vem comigo que tem muito mais aqui na Bicudo para você. E agora vamos de E-Cross 1.6 2016. Esse carro está com garantia de fábrica ainda, modelo mecânico, completíssimo para você. É um carro que vale a pena, é um carro espaçoso, bom para viajar com a família. Vamos conferir por dentro. Alan, vem aqui para a gente mostrar. Olha que carro bacana. Está zerado. E é o preço para você. Apenas R$ 61,900. E agora vamos de L200. L200 Triton 2012, 4x4, imbatível, automática, banco em couro, está linda. E o preço? R$ 77,900 e tem muito mais na Bicudo. E agora temos um Civic geração 10 2017. Esse carro está zerado, apenas 200 km rodados. Apenas 200 mesmo, é isso que você está ouvindo. E o preço? Caprichadíssimo. Esse é o modelo EX-L por R$ 109,900. E agora vamos para uma HR-V, que está linda. HR-V é um carrão show, não é? Então vem. A HR-V LX 2016, com apenas 27 mil km, automático para você. Olha o preço, R$ 78,900. Gostou? Esse carro está muito bonito, conservado, baixa quilometragem. E agora nós vamos de Cobalt. Bem, e este Cobalt, o LTZ 2015, automático, o carro está lindo. Aquele precinho que você esperava, é esse mesmo. Apenas R$ 45,900, ele está esperando por você aqui na Bicudo Motors. Dá uma olhada por dentro. O carro está bonito mesmo, está imperdível. Vem para cá e agora nós vamos para um Q3. E para fechar com chave de ouro, um Audi Q3 2016. Esse é o TFSI 2.0 ambiente, gente. Olha esse carro que coisa linda. Está impecável. Banco todo em couro, claro, bege. Olha que coisa linda. Vamos ver por dentro. Sabe o preço? Também está lindo. R$ 151,900 aqui na Bicudo Motors para vocês. E onde fica aqui na Vida Antônio Carlos Cometre, o número 1000. Tem o WhatsApp 998020160 e o número fixo da loja para vocês, 32242323. É Bicudo Motors. Vem. Olá, amigo empresário. Ligado aqui no TVR Auto, anote este telefone porque ele vai alavancar as suas vendas. 33186016. Um representante irá até você para mostrar as vantagens de anunciar aqui no programa TVR Auto para 11 cidades, para mais de 1 milhão de telespectadores e com o preço que vai se encaixar no seu orçamento. Ligue e faça um ótimo negócio. Auto 7 Class no TVR Auto. E agora você vai comprar o seu carro novo. Campanha sensacional. Adquirir o seu carro hoje com apenas R$ 2 mil de entrada. Você não vai pagar a parcela de dezembro, nem de janeiro. A Auto 7 Class paga para você. E em fevereiro você vai pagar R$ 444. Então vamos lá. Tem alguma dúvida? Pode mandar a sua mensagem agora para o Itamar. Anote meu WhatsApp aí. É 15991583040. Vou ligar agora. 153412222. A primeira oferta para você. Vamos lá. Siena Fireflex ano 2008. Motor 1.0. Entrada. Apenas R$ 2 mil. E entrada. Parcela de dezembro. Parcela de janeiro. A Auto 7 Class paga para você. E em fevereiro você vai pagar R$ 444. Sem nenhuma comprovação de renda. Apenas seu CPF, RG, comprovante de endereço. Mais nada. Mais nada. E olha só. Tem um utilitário. Um utilitário agora. É a Saveiro Cross. Saveiro Cross. Cabine estendida. Motor 1.6. Rodas de liga leve. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Conjunto elétrico. Completíssimo. Completíssimo. Está Saveiro. A Auto 7 Class tem o melhor preço para você. E a Auto 7 Class tem a melhor avaliação do seu carro na troca. A melhor avaliação da sua moto na troca. Outro carro da campanha, vamos lá, é o Fiat Uno Vivace 2014, motor 1.0. Comprar esse carro com apenas R$ 2.000 de entrada. Oi, Tamar. Hoje eu não tenho R$ 2.000. Amigo, aqui é muito fácil. Vamos parcelar essa entrada para você no cartão de crédito em 4, 5 vezes. E olha só. Dezembro e janeiro você não vai pagar a parcela do seu carro novo. E em fevereiro você vai pagar apenas R$ 444. O Uno Vivace 2014 para você. Vem para cá, vem para cá. Olha só. Olha esse carro, hein. Carro super esportivo. É o Palio 1.8 R 2008. Completíssimo, completíssimo. Direção hidráulica. Conjunto elétrico. Ar-condicionado. Rodas de liga leve. Aquecimento. Desembaçador e limpador traseiro. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar? Está na campanha. Auto 7 Class. R$ 2.000 de entrada. Dezembro e janeiro você não paga a parcela. Em fevereiro. Esse Palio 1.8 R você vai pagar R$ 444. Gosta de Gol? Gol. 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 Geração 6 2014. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Conjunto elétrico. Freios ABS. Arbag duplo. Completíssimo, completíssimo. Está na campanha Auto 7 Class. Vamos aproveitar? Essa semana, hein. Essa semana. A entrada. R$ 2.000 desse Gol. Dezembro e janeiro. A parcela é por conta da Auto 7 Class. Em fevereiro você vai pagar R$ 444. Carro da Chevrolet agora. É o Celta LT 2014. Olha só. Completíssimo, completíssimo. Arbag duplo. Freios ABS. Direção hidráulica. Conjunto elétrico. Aquecimento. Está na campanha. Está na campanha. A entrada é apenas R$ 2.000. Dezembro e janeiro. Você não paga a parcela do seu carro. É por conta da Auto 7 Class. Fevereiro R$ 444. E muito mais no site. Acesse autosetclass.com.br. Tem alguma dúvida? Ligue agora. Ô Itamar. Peraí. Peraí. Eu consigo comprar o meu carro novo? Tenho apenas dois, três meses de empresa? Aqui eu aprovo o seu financiamento na hora. Então venha para a Auto 7 Class. Fica no coração de Sorocaba. Rua 7 de setembro. R$ 328. Auto 7 Class. A sua garantia de um bom negócio. Qualidade absoluta em seminovos e também seguros. É claro que eu estou falando de Santa Clara Veículos. E começando com essa estrada aqui. Olha que bacana, gente. Essa é o modelo CS 1.4, completa, working, 2014, apenas R$ 34,500. E esta Tucson está no modelo GLS, completa, automática, 2008. E o preço também está caprichado para você, R$ 34,900. E tem mais? Tem S10 para você que curte uma caminhonete? Vamos ver agora uma S10. S10 LT 2.4 2013, completinha para você. Uma senhora de uma caminhonete, com o preço apenas de R$ 50.500. Venha conferir de perto os carros aqui na Santa Clara. Tem mais para você. Este é o carro para você viajar em um muito confortável, espaçoso. É uma Captiva Sport 2.4, completa, mais GPS, por apenas R$ 41,400. E é claro que você encontra ela aqui na Santa Clara Veículos. Este é um carro realmente muito elegante, com aquela qualidade, modelo executivo. É uma Mercedes C 180, compressor 2010, completa, com teto. Um carro muito bonito. O preço, é claro que você vai gostar, precinho da Santa Clara para você, R$ 59,800. Se você precisa de um carro para transporte, com certeza, este é o que você procura. O preço também está show de bola. É uma Montana LS 2014 e o precinho, apenas R$ 28,900. É isso que você encontra aqui na Santa Clara. O preço que cabe no teu bolso. Este é um carro descolado, confortável, uma EcoSport Freestyle 2012, 1.6, completinha para você. Já está perguntando o preço aí, mas quanto está esse EcoSport? Sabe quanto, gente? Apenas R$ 39,800. E vamos fechar de Kombi? Aqui você também encontra Kombi. E ela está no modelo Standard. É para passageiros, tá, gente? Com todos os bancos, setinha completa para você, R$ 2014, único dono e o precinho R$ 38,800. Estes e muitos outros carros você encontra aqui na Santa Clara, é qualidade, é garantia e tem seguro para você também. Na rua Santa Clara, é claro, número 349. WhatsApp 9 7403 4 4 6 6 9 7403 4 4 6 6 9 7403 4 4 6 6 Santa Clara Veículos, vem. Nós estamos na Megamit, que é a concessionária Mitsubishi Motors em Sorocaba. Para comprar semi-novos em uma concessionária, vantagens são muitas. Primeiro procedência, a garantia, a qualidade dos carros. Vou começar falando de HR-V, que é esse carro que vai aparecer na tela para você agora. Olha só, HR-V, que carro bonito, gente. Esse carro está sensacional, ano 2016, completo. Está com apenas 34, 3.400 quilômetros, só não é 34, não, 3.400 quilômetros. É baixíssima a quilometragem nesse carro aqui, gente. Olha, automático, gente, sensacional. Praticamente zero, 3.400 quilômetros rodados, gente. Tem que ver esse carro, está num preço especial para você aqui na Megamit. Tem um Jeep Renegade também, ano 2016, já está logo aqui, olha só. É um Jeep Renegade completo, com kit multimídia, automático. É um Jeep preto, gente. É bonito e está interaço, interaço. Também com preço muito legal. Se você procura um Honda Civic, ele está aqui. Honda Civic, esse aqui é ano 2012. Mas olha só como esse carro está bonito inteiro, sem detalhes. Ele tem teto solar, como você já viu no detalhe. Kit multimídia e está muito bonito. E não para por aí, tem muito mais para você. Hora de mostrar um Cruze, gente. É o carro que você sonha, então vem realizar o sonho aqui na Megamit, nos seminovos. Esse carro é 2012, gente, mas olha só como ele está interaço, gente. E tem, claro, kit multimídia, automático. É um Cruze muito legal. Você gostou? É, realmente está num preço sensacional esse carro. Vou mostrar mais, porque eu quero mostrar agora que você venha para cá para conhecer essa Tiguan aqui. Você vai vendo os detalhes desse carro. Não tem, realmente, detalhes nenhum para você conferir. Você vai conferir que ele está inteiro. Então, você vai vendo por dentro. É Tiguan. É um carro da Volkswagen. Olha só. Você gostou? Então, venha ver pessoalmente, porque ele está com preço especial para você que assiste o TVR Auto. Vou mostrar agora um Fiesta. Vem para cá para ver esse Fiesta aqui, que é um Fiesta, gente. Muito bonito, branco, ano 2014. Olha só esse carro. O Fiesta está fazendo o maior sucesso. Esse é um 1.6, bonito, automático, banco de couro, carro completo para você. Gostou? Também está com preço legal para você nesse carro. E com banco de couro, um Fiesta desse, muito legal. Agora, corre mais um pouquinho para cá, porque esse carro aqui é sedã, é HB20 e é novo. É ano 2015. E tem couro também, banco de couro, automático, completo. E por ser sedã, tem todo aquele glamour, não é só? É um HB20, está só com 20 mil quilômetros, é ano 2015 esse HB20. Agora, esse carro aqui, que está aqui branco, que vai aparecer agora na sua tela. Olha só. Esse aqui tem essa marca. Está aqui, Mitsubishi ASX. Esse carro é muito procurado e é muito legal. É ano 2015 também. Banco de couro, automático, é completinho e está com o melhor preço para você. E não para por aí. São muitos carros aqui na Megamint Seminovos. E se você gostou, quer vir conhecer pessoalmente, venha então para a Megamint Seminovos. O Leandro está aqui ao meu lado, ele é aqui no departamento de Seminovos e ele vai fazer uma negociação boa. Pega o usado na troca. Pegamos o seu usado na troca. Bem avaliado, claro. Fácil de chegar aqui, você de toda a região, vem pela Raposo Tavares, sentido São Paulo. Chegou na Leroy Merlin, que todo mundo conhece. Entra direito e vem para cá. Quem quiser ligar para a loja, qual o telefone? 333-9999 ou WhatsApp 99723-2887. Olha só, essa imensidão de carros que tem aqui. Está vendo as imagens? Essa é a Megamint Seminovos. Bom, o bom negócio você vai fazer aqui. Então, vem. Esta é a Auto M Veículos Multimarcas, uma loja nova, mas que tem por trás o Fabrício, que tem muitos anos de tradição, conhece muita gente e vai buscar boas ofertas com carro de procedência, de único dono, carro bom mesmo para você e com parcela pequenininha, que é o que você procura. Vou começar falando, para você que gosta, olha que carro bacana que é o Toyota Corolla XLI 2011. Esse carro é automático, banco de couro, pneus novos, o carro está impecável. O preço dele é R$ 44,800, o preço normal. Mas aqui para o TBR Auto, vou fazer um preço melhor nesse carro, para você ver bonito. Vai sonhando com o seu Toyota Corolla? Só R$ 43,800. De detalhe, você pode dar 10% de entrada e financiar o restante com parcelinhas pequenininhas. Pode ser R$ 48,60, venha conversar com o Fabrício, vai sair um negócio bom. Agora vou mostrar outro carro, que é muito legal, que está num preço bacana também, que é esse ponto, olha só. Esse carro, que é ano 2012, completo, ar-condicionado, pneus novos, ótimo estado, só R$ 28,900. E também, você pode dar parcelinha, ter uma parcelinha pequenininha, com uma entrada também de 10% pequenininha. Gente, aqui você vai fazer um negócio muito bom. Agora vou mostrar outro carro, que faz muito sucesso. Esse é o Nissan March, olha só que carro bonito. Está inteiraço esse carro, quero que você veja também por dentro, como está bonito, está legal. Nissan March 1.6 SL 2015, ele é completo. Tem DVDs, GPS, rodas, só 32 mil quilômetros rodados. E é o único dono também, isso que é legal. R$ 39,900 é o preço dele. Também, 10% de entrada, parcela pequenininha. Está procurando parcela baixa, meu amigo? Então, venha para cá, porque não acabou. Tem mais um carro que está muito bom. Negociação sensacional para você. Vem comigo. É um Palio, gente. Palio 1.0, ano 2015. Carro novíssimo, completíssimo. Ele é um modelo atrativo. Ele tem CD, MP3, A, direção, trio elétrico. 21 mil quilômetros rodados, ou seja, estado de zero quilômetro, praticamente. E é o único dono. Isso que é legal aqui, gente. Na Auto M, R$ 30.900 é o preço dele. 10% de entrada, parcelinha pequenininha em todos esses carros. Loja nova, mas quem está à frente, o Fabrício, tem muita experiência. Fácil de chegar. Você da região, se você vier pela Raposo Tavares, essa rua aqui, essa avenida, que é Américo de Carvalho, fica no Jardim Europa. Ou seja, ela termina na Armando Panuzio, que é uma avenida que sai logo ali na rodovia Raposo Tavares. Você pode vir para cá, fazer uma ótima negociação com parcela que você procura pequenininha. Não fecha o negócio, vem conversar com eles primeiro. Então, anote o endereço e ia para cá. Américo de Carvalho 654. O telefone aqui é o 3442-5747. Ah, detalhe. Vamos falar do WhatsApp. Você está vendo ali o nome, ó. Auto M Veículos Multimarques. Então, no WhatsApp que você está agora, 98101-1116. Já manda já. Fabrício, gostei do carro e quero fechar negócio. O nome é Auto M. Venha para cá e você vai ficar tranquilo de carro novo. Corra. Quase 50 anos de tradição. É claro que eu estou falando de MyLask Multimarcas. Aqui na Washington Wings, número 1900. Venha conferir que dá sim de promoções para você. E começando hoje por este ágil e preto. Gente, o carro está impecável. O 2013-2013. O modelo LTZ. Completíssimo. Apenas 32.800. E é claro que a gente vai dar aquela mostradinha por dentro também. Chega aqui, Alan. Vamos mostrar que o carro realmente é lindo por dentro e por fora. Impecável. 32.800 e apenas 38.000 KMs. E tem muito mais. E agora tem um Fox 1.6. Está lindão esse carro também para vocês. 2013. Completíssimo. Por apenas 34.800. Quilometragem baixa também. E tem muito mais. Gente, aqui só tem carro caprichado para você. Aqueles preços que você procurava. Vamos agora aqui no Ford Fiesta. Está num preço imperdível. É o SE automático 2013-2014. Completinho. Apenas 45.000. Este carro está com 26.000 Km rodados. E para quem adora, se suspeita em falar, tem a HB20. Dá uma olhada. 2015. Está zerado esse HB20. 1.0. Comfort. Completinho. Vem a conferir de perto o preço. Está caprichado. Apenas 19.000 Km rodados. E tem um Sentra lindão. Vem comigo. E este Sentra SV 2013-2014. Baixíssima quilometragem. Como todos os carros aqui. Apenas 38.000 Km rodados. E o preço? 52.800. É claro que eu estou falando de tradição, de qualidade. De MyLask Multimarcas. A Washington Wies. 1.900. Vem para cá. Vem conferir. Tem WhatsApp para você também. Fala direto com o Anselmo. 9772-0954. MyLask Multimarcas. Vem. Quando você precisa de serviços para o seu carro. Um centro automotivo. Um funilaria. Uma parte mecânica. Você procura aqui no TVR Auto. Porque aqui estão as melhores empresas no ar a partir de agora. Produtos e serviços com qualidade e honestidade. É claro que eu estou falando aqui da Autozone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e castor. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar. O serviço é de primeira. É qualidade e unicidade. E isso é sinônimo de de Autozone. E tem promoção para você também. Mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção. Está caprichadíssima. Alinhamento mais volançamento. Sabe quanto? Apenas R$ 45,90. Mas é promoção especial para a TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da De Autozone. Endereço para vocês. Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes. R$ 1.536. Aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número R$ 1.536. Hein, gente? Presta atenção. O telefone é para vocês. R$ 3247-3490. É De Autozone. Vem. Estou na Autobrite com o Luciano. Autobrite que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito. A estética do seu carro é aqui na Autobrite. Aliás, a empresa é completando 20 anos. Ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva. É aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobrite resolver um problema, que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena. Mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para choque à frente dele. Isso. Mas não é só isso. Isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano. Retrovisor. Está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem matelinha de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo. Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio. A Autobright já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece a Autobright, está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobright, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber, uma loja bonita que vai deixar o seu carro em dia para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado, eles funcionam até às 8 da noite, pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes que se precisar eles ficam até às 9, 9 e meia. Eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil, na rua Maria Vitória, aqui no Giro de Mesquita. E fica a Paralelo Américo Figueiredo, atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento. Tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada, tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então venha para cá e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber. O endereço é Rua Maria Vitória, número 225, no Giro de Mesquita. Anote o telefone, tire qualquer dúvida, 3221-9081. Via Lopes. E esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha. E chegamos ao final de mais um programa TVR Auto. Aqui na TVR. Programa exibido para 11 cidades de nossa região. São mais de 1 milhão de telespectadores. Muita gente conferindo o programa. E você também. Mas se perder alguma coisa, nós estamos nas redes sociais. Em breve estaremos de volta aqui na TVR. Até lá. E aí Tchau.